Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. É mais um passo no processo. Até ao final deste mês de julho vai ser conhecido o caderno de encargos para a ligação marítima por ferro entre a Madeira e o continente. De acordo com o diário de hoje, a aprovação desse caderno de encargos deve ser feita no Conselho do Governo depois de amanhã. O Presidente Trancuada Gomes lamenta que a Assembleia Legislativa da Madeira, os grupos parlamentares, a representação parlamentar e o deputado independente não tenham sido institucionalmente convidados para a Aspo Madeira. Numa carta enviada na Cristina Pedra à Presidente da Asif, entidade organizadora da feira, Trancuada Gomes considera que essa atitude traduz uma clara menorização do principal órgão da autonomia da região autónoma. O Presidente do Parlamento refere ainda que não compreende nem aceita que os deputados sejam colocados à margem da mostra das atividades económicas da região quando já não se verifica idêntico o comportamento relativamente a outras entidades sem, contudo, as ter identificado. A proposta de revisão do PDM do Plano Diretor Municipal do Funchal encontra-se em consulta. O conhecimento vai ter lugar hoje, às 6 da tarde, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Juítes. O período oficial da participação pública começa na próxima sexta-feira, dia 21 de julho, e vai terminar no dia 12 de setembro deste ano. Os cidadãos interessados podem apresentar nas participações, podem apresentar contributos, podem também fazer reclamações, observações ou sugestões sobre o conteúdo da proposta e documentos anexos, mediante o preenchimento de uma ficha de participação, disponibilizada no sítio da Câmara do Funchal na internet, ou em suporte de papel, a fornecer pelos serviços camarários. O Governo Regional já tem pronta uma proposta que define os incentivos à fixação de médicos na região. Uma proposta elaborada pela Secretaria Regional da Saúde acrescenta medidas à que foi apresentada pelo Ministério da Saúde. O documento vai ser divulgado junto da Ordem dos Médicos e dos Sindicatos para que estes possam pronunciar, conforme revelou Pedro Ramos, o Secretário da Saúde. Os incentivos, neste momento, estão a ser trabalhados pela Secretaria Regional da Saúde. A proposta da Secretaria Regional da Saúde, neste momento, está pronta. Vai ser apresentada não só a Ordem dos Médicos, mas também aos sindicatos. É uma proposta que tem medidas adicionadas à proposta que foi apresentada pelo meu colega, o Ministro da Saúde, o Professor Eduardo Alberto Campos, que foi apresentado em janeiro de 2017. Nessa portaria, como se sabe, a região autónoma da Madeira não ficou incluída nem a região autónoma dos Açores. Em conversas com o Ministro, ele disse-me que tinha feito de propósito, uma vez que nós poderíamos acrescentar outro tipo de incentivos, até pela nossa região e até pelas nossas lacunas. E foi nesse sentido que nós começámos a trabalhar. Neste momento, o projeto está pronto. Vai ser apresentado à Ordem, peço por iniciar, e vai ser depois apresentado também aos nossos colegas. Pedro Ramos revelou que na Madeira existem 124 médicos de família. O ideal seriam 180. Uma meta que o Secretário Regional da Saúde espera alcançar em 2019. Nos centros de Saúde estão inscritos 180 mil utentes. A taxa de cobertura dos médicos de família situa-se nos 70%. Um valor que Pedro Ramos quer crer que não corresponde à realidade. Neste momento, temos 180 mil utentes inscritos com o médico de família. É preciso ver que muitos daqueles que dizem ou têm medo de família estão inscritos, mas não recorrem ao médico de família. E por isso, a taxa também apresenta-se mais baixa, porque têm possibilidades de aceder a outro tipo de prestação de cuidados no Serviço de Saúde Regional. O número de métodos de família neste momento são cerca de 124. O número ideal são provavelmente 180. Esperamos atingir essa meta próximo de 2019 e também nos anos 20. O Secretário-Jornal da Saúde deixou ainda a garantia de que no ano letivo de 2018-2019, a Universidade da Madeira vai lecionar o terceiro ano do curso de Medicina. Tem havido uma conjugação de esforços no sentido de isso ser uma realidade muito brevemente. O Hospital da Funchal, em conjugação com a Universidade da Madeira e os colegas que têm participado no projeto desde 2004, estão, de facto, interessados que isso aconteça. Neste momento, entre 2017 e 2018, nós temos um número de colegas que estão a acabar os seus doutoramentos e isso vai trazer uma maior credibilização ao Departamento de Ciências da Súdia da Rádio Autónica da Madeira no sentido de que o terceiro ano já está em combinação com a Faculdade de Santa Maria seja uma realidade. Provavelmente não será ainda 2017-2018, mas é seguramente 2018-2019. É, pelo menos, a garantia de Pedro Ramos, o Secretário Regional da Saúde, falava durante a primeira edição do Hospital dos Pequeninos. A iniciativa organizada pela Associação Juvenil de Medicina na Madeira tem por objetivo desmistificar o medo das crianças quando recorrem aos serviços de saúde. Estão envolvidos neste projeto cerca de 150 jovens, incluindo estudantes de Medicina, de Enfermagem, de Psicologia e de Fisioterapia, entre outras áreas da saúde. A Universidade da Madeira vai abrir no próximo ano letivo 593 vagas, menos 12 do que este ano. José do Carmo, reitor da UMA, revela quais os cursos disponíveis, o número de vagas para cada um deles, bem como as alterações previstas em alguns cursos. A Antiga Arte Multimédia vai mudar o nome, a designação passa a se chamar Artes Visuais e é atualizado o Plano de Estudos, seguindo as recomendações da A3ESP, vai ter 20 vagas. A Biologia, depois do Plano de Estudos, foi remodelada há dois anos e manterá as 20 vagas. A Bioquímica mantém as 25 vagas. As Ciências de Educação mantêm 26 vagas. Comunicação, Cultura e Organizações mantêm 35 vagas. Design mantém as 28 vagas. A Economia mantém 45 vagas. A Educação Básica mantém 20. A Educação Física e Desporto, 30 vagas. A Informagem mantém as 23 vagas. Depois temos a Engenharia Civil com 20 vagas. A Engenharia Eletrónica e Tóricações com 20 vagas. A Engenharia Informática, 10 para 60 vagas. As Ciências da Cultura, que tinham uma componente de dia com 25 vagas e uma componente de pós-navoral com 20 vagas. Chegámos à conclusão que o pós-navoral dos últimos anos não estava a ter ido juntos. Acabava, portanto, não ter alunos em primeira opção e quem acabava a escolher é um pouco quase contrariado. Portanto, passou a abrir só de dia e também, seguindo a recomendação da A3AS, passou-se a designar de Estudos de Cultura. Será a abrir 43 vagas. A gestão mantém as 55 vagas. Númeras e relações empresariais, 35 vagas. Matemática, 20 vagas. Psicologia, 30 vagas. E o ciclo básico de medicina mantém as 38 vagas. Ao todo, são 593 vagas as que vão estar disponíveis nos 19 cursos de licenciatura que vão ser oferecidos pela Universidade da Madeira. Este ano, a UMA dá um passo na internacionalização através da oferta de cursos em inglês nas áreas das engenharias e da matemática. A Universidade da Madeira vai receber-se 105 alunos do Free State, uma aposta deste estabelecimento de ensino superior que, de acordo com o reitor José do Carmo, reforça a aposta da Universidade na internacionalização. Nas áreas das engenharia, dentro do artigo 4, de exílio e de eletrónico. Nas áreas das engenharia e da matemática, a Universidade vai dar um novo passo na internacionalização e, nomeadamente, vai passar a ter oferta em inglês. No caso da engenharia informática, vai ter oferta exatamente entre os três inglês, portanto, mantém a oferta nos dois signos. Portanto, nós preparámos aqui um quadro que se forma no CIDRAG. Portanto, a engenharia informática mantém-se completamente entre os três, mas mantém também uma oferta, passou a ter oferta também em inglês. No caso da Iniciência de Setor em Engenharia Atómica e Telecomunicações, o curso passará a ser todo nacionado em inglês, mas mantém-se sempre possível, portanto, sempre unidades curriculais também em português, sempre que seja viável. E, nomeadamente, no primeiro semestre do primeiro ano deste curso, todas as unidades curriculais serão também em português. Portanto, haverá as duas opções. No caso da Engenharia Civil, no primeiro semestre, 35% das unidades que nós preparámos isso para estudar serão também em português e no segundo semestre, 50%. No caso da matemática, metade das unidades curriculais serão em português, outra metade é em inglês. Esta é uma passagem que será gradual, para falar todo o apoio aos estudantes, nomeadamente em português, ou pensamos que era mais valia. Estamos a falar numa área em que, claramente, a língua é universal aos inglês. Portanto, esta passagem, para poderem ter o curso em inglês, pensamos que ela é mais valia para os estudantes, mas, numa primeira fase, isso vai ser feito com muito cuidado. Em relação aos cursos técnicos e profissionais, a Educarmo referi que existe um total de 7, mais 3 do que no ano passado, e estão previstos a abertura de outros 2. São cursos na área das redes e sistemas informáticos, sistemas eletrónicos e instalações eletrónicas e tecnologia e ainda programação de sistemas de informação. A Universidade da Madeira vai ainda oferecer 15 mestrados, 6 doutoramentos e uma pós-graduação em contabilidade e fiscalidade, isto em parceria com o ISCTE. O Governo Regional vai estar, esta manhã, a Assembleia Legislativa da Madeira para o debate anual do Estado da região. Este é o segundo debate deste género no Parlamento madeirense e tem um tempo global para intervenções e perguntas de quase 8 horas, pelo que a discussão deve, assim, prolongar-se pela tarde. No Parlamento vão estar todos os membros do Governo. A TSF acompanha em direto este debate. E o líder do PS acusou o Governo Regional de agir de má fé no processo de concessão da Zona Franca da Madeira. Na semana passada, a Comissão Europeia decidiu enviar a Portugal uma notificação, onde refere que o contrato de concessão feito por ajuste direto para a gestão e exploração da Zona Franca viola as regras europeias. Carlos Pereira diz que não concorda com a gestão privada do Centro Internacional, nem da Zona Franca, por parte da SDM, da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, e acusou o Governo Regional de falta de transparência, ou não ter colocado o concurso público internacional a concessão. Mas era absolutamente indispensável se sujeitar a um concurso para poder oferecer aos madeirenses mais condições do que aquelas que, eventualmente, desta altura, está a oferecer. O Governo optou por não fazer. E hoje sabemos que foi com má fé. Este Governo não é uma pessoa de bem. Este Governo fez este concurso, não fez este concurso público, usando a má fé. Porque ficamos a saber, da voz do Sr. Secretário Regional das Finanças, que, afinal, o Sr. Secretário Regional das Finanças sabia que violava as leis europeias. mas aproveitou uma artimanha numa espécie de chico-expertismo para validar essa má fé e, mesmo assim, fazer uma operação desta natureza, com esta dimensão, com esta importância e com os impactos que tem na Madeira, sem um concurso público internacional. A Sra. Secretário Regional de avançar com a concessão da Zona Franca da Madeira por ajuste direto, de forma deliberada, desrespeitando as diretivas comunitárias, só para favorecer interesses privados. Acordo que estas diretivas comunitárias, de acordo com o que explicou o Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, não estão transportas para o direito interno português. O líder do CDSPP receia que no próximo ano letivo possa acontecer alguma instabilidade nas escolas da região, pelo facto de muitos docentes terem participado no concurso nacional de professores. Lopes da Fonseca alerta que cerca de 8% dos docentes que elecionam na Madeira podem ficar colocados este ano letivo no continente e por isso sugere ao Secretário Regional da Educação que a colocação seja feita com antecedência, de modo a evitar qualquer perturbação no início do ano escolar. São 8% do corpo docentes regional. É muita gente que poderá ficar colocado a nível nacional. A região vai certamente sentir essa transferência do corpo docentes, educadores de infância e professores para o continente. Certamente as escolas terão verificar se há uma instabilidade do corpo docentes. Muitos dos alunos ficarão sem os professores que estavam habituados. Mas nós sabemos que se for atalhada esta situação, se forem previamente colocados os professores nas escolas antes do início do próximo ano letivo, nós acreditamos que esta situação poderá ser minimizada. É pelo menos a convicção de António Lopes da Fonseca, o líder do CDS, aconselha que a colocação dos professores no próximo ano letivo deva ser feita com antecedência, porque este ano há cerca de 400 docentes a concorrerem para as escolas do continente. E se esse problema não for atalhado, na opinião de Lopes da Fonseca, pode haver alguma instabilidade nas escolas da região. Lopes da Fonseca pediu também uma reflexão sobre os resultados dos alunos da Madeira nos exames nacionais do 12º ano, referentes às disciplinas de português e matemática. O facto dos alunos da região, ano após ano, continuarem a manter notas abaixo das médias nacionais merece atenção de todos, pelo menos o que considera o presidente do CDS-PP da Madeira. A candidata do PSD à Câmara do Funchal considera lamentável que a atual variação não tenha ainda recuperado as bocas de incêndio no monte. Rubina Leal lembra que esta freguesia tem sido palco de vários incêndios, pelo que precisa de uma atenção permanente, o que, na opinião da candidata social-democrata, não teve por parte da autarquia. É inconcebível que uma freguesia como esta, que já foi investigada por muitos fogos, ainda tenhamos, nesta época, bocas de incêndio nas estradas e nas ruas desta freguesia que não esteja a funcionar. Isto é inconcebível. É inconcebível quando nós temos aqui o pulmão da cidade, o parque ecológico, e não tenhamos caminhos de corta-fogo feitos. Há projetos, há fundos comunitários que até o permitem fazer, e não podemos deixar que esta situação aconteça, até porque aqui a passagem da zona florestal à zona urbana é muito tênue, é muito próxima. E, portanto, é fundamental e é essencial que os caminhos de corta-fogo estivessem a funcionar no parque ecológico do Funchal, que é mesmo aqui à beira do monte, assim como também as cementeras que estivessem, têm ali dois de cementeras e que tenham necessariamente que estar a funcionar no sentido de providenciar pela refluxação. Ideias e propostas de Rubina Leal para a freguesia do monte. A candidata à Câmara esteve na apresentação de Idalina Silva, à Junta de Freguesia, numa sessão que teve também a presença de Miguel Albuquerque, o Presidente do PSD, enalteceu as qualidades da candidata social-democrata à freguesia do monte. Evidentemente da Câmara, não tem feito nada no monte, não fez investimento quase nenhum, muito pouco, é uma trabalhadora excepcional e uma pessoa de grande confiança, que tem uma grande empatia com a população do monte, e que nós, obviamente, vamos apoiar e vamos voltar a ganhar o monte, tenho quase a certeza. É, pelo menos, a convicção de Miguel Albuquerque, o Presidente dos Social-Democratas, esteve na apresentação pública da candidata do PSD à Junta de Freguesia do monte, um sinal claro da direção do partido, também no apoio à candidatura de Rubina Leal à Câmara do Funchal. Paulo Cafufo apresentou ontem a equipa da coligação Confiança para a Junta de Freguesia da SEA, a coligação que integra o Partido Socialista ao Bloco de Esquerda, Juntos pelo Povo, o Partido Democrático Republicano e o Nós, Cidadãos, candidata Raquel Aguiar, uma educadora de infância de 48 anos à Junta de Freguesia da SEA. Raquel Aguiar considera que é impertelível estar mais próximo dos cidadãos residentes na freguesia nos próximos 4 anos, e defende que a alta Q tem respeitado e tem cumprido o papel que lhe cabe, mas que agora tem de ser a sé a valorizar-se a ela própria. A candidata propõe-se apostar na formação dos jovens, no empreendedorismo e na educação, como prioridades, consolidando ao mesmo tempo os apoios sociais aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. Música Música